Pra você eu guardei um amor infinito Pra você procurei um lugar mais bonito Pra você eu sonhei o meu sonho de paz Pra você me guardei demais, demais Se você não voltar O que faço da vida Não sei mais procurar Alegria perdida Eu não sei nem porquê Terminou tudo assim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu não sei nem porquê Terminou tudo assim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim